Vê se toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Chata tá pegando fogo, é tesouro ou é amor? É tesouro ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você toma cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que ser certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é um incêndio e seu pau é um extintor Vai, 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 vai Você me dá muito calor A minha chata é um incêndio E seu pau é um instintor Vai, 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 vai A minha chata é uma manhã 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 o 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 Eu vou pegar isso mais tarde. Ele até tomou o meu dinheiro. Eu não sei o problema com a segurança com isso. Eu não vou deixar de comer aqui. Sim, sim, vamos terminar. Vamos lá. Vamos lá. Oh, eu vou pegar aqui. Vamos lá. 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 Ok. É que não se joga a mão, olha. Oh, no! Amém. 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 BOL. Oh baby but uh ah 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 baby disse que en advertising na em toque canal em 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 para em em pou em 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 Tchau. 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 Obrigado. 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 Não, não. Ele está chamando de driver. Não, eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Eu não tenho que fazer. Hello, brad. Obrigado. não 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 sim sim se você for 50 você pode fazer sim sim você quer que você tenha? não tem muita coisa não tem nada mas RRM não tem nada não tem nada não consegui fazer a performance Sim, porque eu tinha feito o que eu perder de one peixe, eu não fiz aquilo, mas ele está no meu pessoal. Então, ele vai na sua casa, só sabe desenvolver a sua costurada. E depois vai começar a fazer isso. Sim, agora você tem que ter feito? Eu acho que vai estar 100% mais o que está. Você vai olhar lá e aí o pessoal, e olha aqui. Porque fave conseguindo isso, ele vai colar para fazer isso. A 45 a pouquinho, você vai dizer que kiddo que você quer saber? Você quer dizer que você quer saber? então você vai vir aqui ou cosmo não, não vou ver a rap 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 não vou ver agora ele está aqui então vou ver aqui 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 tem 0 aqui tem 0 aqui tem 0 não você vai falar e você vai vir aqui quando você vai falar você vai vir aqui depois você vai vir aqui 0 está vendo? você vai vir aqui então o que vai vir aqui então você vai vir aqui então a rap você não vai vir aqui porque quando você vai vir aqui você vai vir aqui você vai vir aqui vamos lá 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 Eu estava fazendo a 2p6, mas o homem está caindo Eu estava fazendo a truque, então eu estava fazendo a truque Eu não fui embora Eu fui embora Eu fui embora O que é que é isso? quem está a carinha? vamos lá 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 é o quanto tempo? não vamos lá vamos lá não é não é é é é é é é O primeiro dia, eu tenho 25 reais por aqui, mas também é 23 reais por 25 reais, mas é 2 reais. Você vai ter que fazer algumas coisas, então você vai ter um pouco de nada para o outro. Você vai ter um pouco de nada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora vamos lá, vamos lá. He cansado ele está no certo ele está no certo sim tá se eu pular aqui eles estão no manual isso é manual? não não eu tenho que ver ela é abel o que isso está aqui? Ela tem um eecto Que lugar que tem uma車 Tem uma onda em uma Não tem uma carnação O quê? Não tem uma carnação Como que está indo do outro lado? A polomente vai Os pôres não vão Quis que que está indo? Ele está ficando, mas eu vou dar uma corte para isso Ele está indo para o lado Ele tem um pouco mais de arraste 2 partes 11 partes Não é? Não é? Vocês podem pegar isso na esquerda ou na direita? E não é? Não é? Não é? Não é? E aí Eu acho que o que eu vou fazer o meu marco, ela vai na outra o que você quer fazer? Não, não é! Ais como essa é? Nesse lugar vai começar. É que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu marco. Eu vou fazer o meu marco. A Renghazal. Oh, essa é a Bali. Yeah. We got to find one fucking hard. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I don't know. But I don't know. It depends on how many parts it is. This is the Renghazal. Yeah, I know. Depends on the same belt. Depends on the same belt means what it's worth. You guys want to take the pay, some want . Javi deu I don't know what the hell is going on I don't know what the hell is going on o que é isso? o que é isso? não está chegando não está chegando nunca está chegando ele não está chegando Obrigado. É um. Não não me vejo. Não. É um. Não. Não. O que é isso? então Se Story De novo e irei oập te interesse sims 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 não é sims 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Chia 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 Tata sumo Tem um minuto Por que você tem um banco? O que é isso? Não há mais. O que é isso? 3, 3, 3, 3 3, 3, 3 3, 3, 3 3, 4, 3, 4, 3 3, 4, 4, 4 3, 4, 4 O que? O que? Poster 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 O que nesse ponto Que o homem lhe vai ficar um homem Um homem lhe vai pegar Fica E essa sua própria , está saindo O que é que é a gente que está indo? Não. Não sei se não. A gente já disse a minha carinha. Eu não sei se não. Não sei se não. Eu não sei se não. O que é isso? O que é isso? Não se esqueça de se esqueça. Vamos lá. 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 em que ele está ali? I'm in Bali sim eu vou ver a little sol em uma loja provocativa sim eu estou perto esse é um faim é um faim esse é um tesla Você tem que ir à frente? O que você irá lá? 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 Eu também irá ver. O meu sistema está ficando boa Eu estou atendendo mais uma coisa O que você quer fazer minha família? Então a filha é deomic study. A filha agora de 900. Quem está me fazendo isso? Ele vem aqui. Agora é só homem vem. Agora é só homem. Ele vem aqui. Ele vem aqui. O que você está fazendo? por favor tranquilo, vamos lá só um segundo, vamos lá a 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 E se vê alguém em frente, então eu vou abandoná-lo. O que é isso? velho oi oi valli oi valli está indo não está dentro ou está dentro? me dá pra mim o que é que eu sou? que é que eu sou? eu sou um cara ela é uma pessoa ela é uma pessoa que está a killar você está a killar? o que é que está a killar? você está a killar? você está a killar? Sim Vai A gente está no volume de pegar A gente está no volume de pegar Ela estava em sua Ela estava em sua Está em sua Não vai no Não vence no volume Não pode ir lá. Não. 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 Vamos lá. Vamos lá. Deixa ela A gente vai e aí 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 E aí Vamos lá A gente vai A gente vai Se inscreva no canal. Deixe para saber como se está indo até a rádio. Deixe para saber Não está aqui eu acho que ele vai ter que ver mas ele vai ter que ver o que ele vai ter que ver acho que ele vai ter que ver não, não 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 é o que está aqui embaixo não é o que está aqui embaixo não é o que está aqui deixa eu abandonar O que é isso? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que você está fazendo agora? Não, não, não Eles são todas as minhas Não, cara Eles são todos nós Não é isso A gente vai embora A gente vai embora Tem alguma opção de ir pra cá direcção A train de chegar Ah, tudo bem A train de chegar A train de chegar por isso, o carro está indo você não conseguiu fazer uma coisa agora agora oh meu Deus eu não sei o que você vai dar um pouco vamos, 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 vamos vamos, vamos 3,000 reais, vamos 3,000 reais? vamos, 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 vamos Não, 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 não Não, não, não Ele não tem mais tempo Não tem mais tempo Ah? Não, não tem mais tempo Não tem mais tempo Eu não sabia que a car tinha 3 rends Você está falando 3 rends Você está falando 3 rends Eu estou falando muito Sim 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 Vamos lá! Vamos lá! Ah E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 e aí depois eu vou fazer a camada e aí depois eu vou fazer isso o que que eu quero dizer? oh... eu vou dizer que estou indo agora depois eu vou sair da casa depois eu vou fazer a casa então eu vou levar a car que eu vou sair E agora eu vou sair então não é eu vou sair Alex vai virar Ele vai virar 7 O que é que é que é que é que é? O que é isso? Vamos lá. Ei, eu não vou deixar aqui. Ei, eu não vou deixar aqui. Digo, digo, digo. Vou deixar eu lê para mim? Para mim? Sim. Pode ser lê para mim. Mas eu já tenho uma jogada, vamos fazer não. Ok, ok, ok. Não tem uma jogada aqui agora. Ok. A gente vai embora onde está ele? ele tem um carro que está aqui o carro não está vendo o carro está lá ele estava lá você estava vendo aí o meu carro está lá onde está ele? onde está ele? o que é? o que é? o que é? o 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 Who is the delivery side? My city is here. What side is here? In the city? In the Kruppi 6Krupper closing store. Is the car gaping right? I 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 Do you I I I I Sim, sim, eu tenho uma delíberia Você não conhece? Sim, eu não conheço, eu não conheço Eu tenho uma delíberia na Ocean Highway A Ocean Highway? Você vai deixar aqui? Não, não, Ocean Highway O que é a highway? Sim Você tem uma delíberia na store Sim, a base city Sim, a base city Se você tem uma delíberia na rua 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 Você pode drop a car? Se você vai pegar o carro Se você vai fazer isso Vamos ao meio do carro Então vamos lá, vamos lá Tem um carro na frente? Ele foi derrubado e o carro está terminando. Ele está aqui também em Sandy. Ele foi embora. A Sandy está indo com ele. Ele foi embora dele. Não, com ele? quem é esse cara? ele está com a marca o carro estava lá mas o carro está terminando 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 não está na parte não está na parte ele está tirando o que foi? 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 o carro está tirando? o carro está tirando? o que foi? o que foi? o que foi? Eu vou te dar um segundo, então eu não sei Um minuto, um minuto Eu estou esperando um rapaz. Vou fazer uma pessoa pra ir para o Repair Cuts. Eu estou esperando um espelho para uma pessoa para o Repair Cuts. Onde você está indo? Vou ir para a apartamento para a Rental. Prestar sua Rio para Rental? Rental em dinheiro. Não é dinheiro para Rental? Você tem 500$? Vou fazer uma segunda aqui. Outro para Rental também. Ah Dê Dê Pós-bê Dê 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 Pandora Ah I can't leave my sins Ok how is your car? No je 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 Hello Where do we know? Apart 270 Olha nos aparchment Vamos lá Vamos lá Elmantil Onde finns O que você está aqui? Aqui está o passe Come on O carro não é? Quem é? Não, ele não é. Se você estiver sentindo a bicicleta, então está fora E o seu nome é? Meu nome é Mark Lee Você? Marley, Michael William White ele irá ele irá quem está com ele? ele irá ele irá ele iráker a pedenthal ovo ele irá ovo ele irá ele irá a pedra Aqui está o carro. Peguei pro carro. Os filhos estão me fazendo de fazer. Oh, por que que você está indo indo para o trunco? Vou pegar o carro. Aí você está. Oi, meu irmão. Ih, não estou vendo. Oi, o carro? Oi, o carro. Você pode deixar ele ou deixar ele? Por que não deixe-se? Eu vou pegar uma tire e deixe-me. Ah. Tire. O que é isso aí? A car acabou de ver. A car acabou de ver. A car acabou de ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok, ok, ok. Eu vou deixar isso. Eu preciso de você, então você vai. O que é isso? Eu vou deixar isso aqui. 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 Você vai deixar aqui. Eu vou contactar se eu precisar de mais o que eu estou fazendo isso? o que eu estou fazendo isso? Eu vou fazer isso, mas eu pedi o fuel porque eu não tenho dinheiro eu pensei que você está na parte é isso vai chegar lá ele vai chegar lá ele vai chegar lá ele vai chegar lá ele vai ter muito caro ele vai indo para o bumbum ele está ficando o bairro ele está ficando para fazer o carro ele está ficando por isso eu vou ver uma pessoa ele estava ele estava ele estava ficando tudo 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 Ok Uau! Vamos lá. 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 Eu estou refilando. Eu estou refilando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. ooooh 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 eu vou pressionar Eu estou troca em ai que dá oi que dá então eu vou ter vocêvia para as vozes eu preciso até voltar que eu preciso estar aqui cedo que eu preciso desculpa E? Não sei se... Como você consegue a falar? Isso é... algum jeito? Porém isso não está fazendo... Olha o nome do nome... O nome do nome? Sim... O nome do nome? O nome do nome é meu nome Está ok O nome do nome? Quem é ele? William White Quem é ele? O O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente não quer ir até a carinha A oportunidade O que é isso? Eu acho que eu tenho que fazer isso Eu acho que você tem que fazer isso Você tem que fazer isso Depois de fazer isso O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. vamos pegar o gare vamos lá vamos lá vamos lá não normalmente as coisas são assim vamos lá não é nada O que é isso? 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 O que pode ir? Então, sim, o que o que o que tem foi feito? O que você precisa fazer? Que você precisa ser um filme? Ou você precisa ser um filme? Ou você precisa ser um filme? A gente vai pegar um briga eTINE Não vai pegar um briga. Quando ele aparece uma briga? E você vai pegar um briga? Agora eu vou pegar um briga Ok, está tudo no briga Mas ainda está chegando Obrigado. 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 50 plus O que é isso? Eu não estou a comer Quando queira queira, vai tudo awhile. Pois é só uma posita de caixa. Segui um granite para a porta de braços. Eu espero que vou falar com isso. Eu apenas vou fazer isso agora. Eu sou uma grande pesquisa. Eu tenho uma pessoa em um cara. Eu tenho uma pessoa que estão. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá O que você está fazendo? Dicu, dicu, dicu Dicu, dicu Dicu Ah, uma boa Dicu, dicu O que você está fazendo? Dicu, dicu Nossa, nossa, nossa O que é isso? Vou fazer isso RAP O que aconteceu? Eu sei que... Que que? RAP Você vai fazendo RAP RAP Ok... O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tá aqui, né? Tá aqui. Tá aqui, né? Tá aqui, né? Tá aqui. O que é isso? E aí Olha aí E aí E aí E aí E aí, como você está? Vídeo! 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 Ficou! Vamos! eu não escolho a car usa não é isso aí o cara é isso aqui é isso aí é isso aí carlos não sei não sei eles estão respondendo O pessoal tem rap cheque O que é que é que é que é que é que é? Eu vou ir para a hospital Eu vou ir para a hospital Eu me deixei de ir para a bairro O que é isso? Eu deixei de ir para a bairro e ele ainda está chegando O que é isso? Você tem bandas? não estou indo para o trabalho você está indo para ele? não estou indo para ele não estou indo para ele não estou indo para ele Vamos lá. 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 Amém. Amém. Oi, irmão. Bem-vocês? O que é isso? Meu amigo, meu amigo está chegando e vamos lá O que você está fazendo? Se você quiser qualquer um kit de repair, se você quiser comprar um pouco de carro, então vamos preparar para a melhor prática O que é o nome? Antônio Martínez O que é o nome? O que é o nome é? O nome é o nome, você pode me dar uma vez. Ok O que é o nome? Meu nome é Mark Lee Mark Lee eu vou por favor ae 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 o que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O que é? O que é? O que? 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 O? O que? O que? O que? Aqui está o nosso restaurante. Ah, tem que estar aqui? Tem que estar aqui? Você sabe? 21 anos, ok. Ok, ok. Hello? Ah, é um... Você pode estar com você? Sim. Ok, ele está voando. Ok, ok. Eu não sei se você está fazendo aqui Hello, alguém é free? Eu acho que não estou falando Mas eu não estou falando Não estou falando agora Agora você sabe, só um tempo para a gente 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 O que você está fazendo? Um tempo para 50 Quanto para você? Minha 80 Você tem nomeado? Meu nome é Mark Lee Ah Ele é um deles Não Eu estou com um dos Que para a gente Vamos lá Vou tentar Vamos lá E você está dizendo Um dos Um dos É um dos Um dos Um dos Um dos Olha, vamos lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho uma casa. É uma casa. Vamos lá. Vamos lá. Onde está ele? Você já veio primeiro, palito Vamos lá Vamos lá Ele está falando Can you give me a ride? Can you give me a ride? Where? To my tow truck Where is your tow truck? Can you just check on my vehicle Can you see? GPS Yeah It's on our way, I guess A little bit in the beach A little bit What's your name? My name is James Longwood James Longwood What's your name? What's your name? Nice to meet you Mr. Markley too You guys work at Mosley's? Yeah Part time Okay What's the full time then? For now nothing Just some exercise Alright, alright That's good, that's good I'm a master mechanic at Mosley's itself So if you guys need any help You can contact Okay Okay, by any chance you guys have done like Worked around with Mr. Toingsons at the tow? I have You have? Okay Yeah Like Do you have like some materials on you? Not that much, I haven't worked that much Okay If you work and you are willing to like You know, sell some off like Or give it away Contact me Sure You can find my number at the yellow pages Sure Sure James Alright Here you go Thank you sir Thank you guys You're welcome I'll see you around and most of you See ya Yeah, bye Bye You're ready to go there Yeah You're ready to go there You're not doing all the time? No You're part time work No You're part time work What are the others? 300 300 200 200 200 And I'm here You're right When you work, you will see your map You're not working No How many numbers are left? I'm doing something You're doing something You're doing something Two No No I'm having to talk about that One I don't have to talk about that It's not that right This is my complete But That's right It's so Where do you do all you full time? Full time? No No Part time You can do part time You can do part time You can do part time Sometimes 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 Você faz isso? Ou... Se você faz chile, você faz chile? Ou se faz truque? Ok Você está todo ao rounder Ah Mas eu acho que ele fica em casa Ele fica em casa Ele fica em casa Ele fica em casa O que você fica em casa? Você não está em casa o que é isso que eu tenho que fazer do 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 se você não sabe o que você não sabe se você não sabe se você não sabe isso é só que o nome é que o nome que o nome depois você não sabe e a luz do meu aqui só vai não sabe se você não sabe mas ainda assim se você já se transformou se você já está fazendo it future você também está fazendo isso eu estou pensando eu estou pensando eu estou falando e eu estou trabalhando eu estou fazendo uma bane de banho um banho do que? Não, 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 ele não conseguiu. Eu não me lembro, mas eu não me lembro. Eu não me lembro. Você tem dinheiro mais? Eu tenho dinheiro, mas eu tenho tempo, mas eu não me lembro. Um segundo peito O que você ganhou? Essa parte seria aí Ele chegará E ai 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 né É o primeiro time mesmo É esse o manual Olha só Vou sent comments Não vence o manual Não foi muito assim É isso aí É o manual? É o manual Vou pegar Sim, é o manual Vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos Vamos, vamos Só para melhorar da direção Só para melhorar do pedal Não dá para empurrar de pequeno e não dá para empurrar o saloon A maior barra não cabe Não vem para si Você lhe deve primeiro O vera da direção Ele não teve pra ele Ele teve que sair Outra área Ele não teve que sair Ele não teve que sair Ele teve que sair Mas a esquerda Então ele leva Ele está Ele só a mesma Assim é a mesma coisa. A gente vê uma equipe de direção com a direção, mas isso é a mesma coisa. A gente tem uma equipe de direção com a direção na india. Tem uma equipe de direção em que eu não tenho a ir a ir na frente. Eu vou pegar assim. O que é que nós conseguimos ter uma Electrical O que é a cena? Não, não, o que é a cena? Se você acertar com a acílera Então ele vai ter um Sim, sim, o que é que ele vai ter um Muito, muito brilho Fui amarela com gente Seve por uma disaster a ajuda nova esteja Tom e B grade Transcrição E que saia confinada Aqui não tinha queville Ok é difícil O que quer ir agir ele está pegando muito Ele está pegando ele eu acho que eles estão chegando em mente eu já estou a ver eu já estou a ver eu já estou a ver ele está a ver ele está a ver ele está a ver eu já estou a ver o 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 What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Mark Lee Mark Lee Nice to meet you, sir. It was my pleasure meeting such wonderful people like you, sir. Same. So, sir, what do you do in the city? I mean, you have some job. I do group 6 when I need money. Oh, nice. I do I do I do most interesting. Yeah. And? And sometimes Goober. When? You are also a Goober driver? I'm also a Goober. Sir, I hope I hope that you become a very good driver like me. Yeah. Whenever I want to chill, I start Goober. That's all. Thank you, bro. Sir, here. This is your stop, sir. I'm leaving you. Tips are appreciated. Oh. Take this. Yo. What? Yo, I can't. Taxi? Taxi? You're driving? Yes, sir. This is my taxi. This is Goober. I don't have a number in Goober. Here we go. Thank you so much for the $2 tip. Okay. Sir, how much would you... Sir, how much would you rate the service, sir? Yeah, it's 5 star. 0.5. You can give me $0.5. How would you rate the service? You can give me $0.5. No, no. He's not. He's not. Yeah, I'm the best Goober driver in the city. Nice to meet you, sir. We'll see you around. Okay, okay. Hey, brother. Wait, wait, wait. Can you drop me at one more place? Yeah, sure. I can do that. I'll come first. Check. Alright. I'll be waiting for you. Yeah, yeah, yeah. Okay, okay, okay. Doctor, hello? Hello? Hello, Lily ma'am. I can't hear you. Hello? Yes. What happened? What a little bit. Maybe. No, we are looking for some money. Maybe. You know. We're looking for some money. Only a little bit. You can't do anything for a bicycle. I think we have to work a little better. You're looking for a little bit. We should work a little bit here. Too hard to keep doing anything. Another best. You work a little too. You're looking for someone. I'm looking for a little bit here. And, I'm looking for a little bit. Você não está livre? Você precisa de um dia? Não, não é livre. Você está vendo isso em dia? Eu estou falando sobre isso. É o meu dia 11 ou 12 de dia. Para visitar o Filbox. Eu estou aqui até um dia. eu vou fazer um pouco mais de tempo eu vou fazer um pouco eu vou fazer um pouco eu vou fazer um treinamento ok sim Jereen não 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 você precisa de um ambulância? obrigado obrigado Lili ma'am ok ok to you have a good day a ma'am é grande a ma'am é a ma'am é a ma'am é Dr. Ender sim 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 Lili ma'am é a 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 ma'am é eu vou fazer um 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 e depois demigo a ma'am é então eu vou fazer um Eu vou deixar eles, ok? Sim, sim Sir, o que você está sentindo, você vai ser 15 dólares Sir, você vai ser 15 dólares 15, 15, 15, como você vai ser 15? Eu vou te dar um preço muito bem Eu vou te dar um preço muito bem Mas o preço é muito bem, mas o nosso driving é muito sexy Ele vai ver agora Eu vou te dar um preço Eu vou te dar um preço E o que você está sentindo atrás? Hello Sir Meu nome é Poru 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 Porcup bringen Você também não tinha ouvido tên É isso aí, nós vamos falar sobre isso Você não tinha ouvido a whole line Então, você precisa falar Vamos aprender a melhor A carinha é Aqui, aqui, aqui É bom Você tem que ter que iria para o carro O que é isso? Não vai ter que iria Isso é um local de renta Então, você tem que iria para iria? ele não recebe aqui ele não recebe aqui eu vou sair daqui onde está o parque? aqui está o parque estes carros estes carros estes carros na hora de sair daqui não sei, estou indo para o que é estou indo para o que é então, como é? é que o seu reino vai chegar em apartamento em apartamento não, estou indo para o traque não estou indo para o que é? o nome da carro? Speedo 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 é o mesmo Vamos ver Eu falo que Speedo é um carro de trabalho E aí E aí E aí Então, eu vou deixar o apartamento Então, e aí R$6? R$6 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 R$7 R$6 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 R$7 R$6 R$6 R$7 O que é isso? É assim que você está indo É assim que você está indo É assim que eu estou vendo Ah, mano! Meu... Ela está meio que... Sim... Vamos lá, dois minutos Posso dar o que eu deixei de deixar? Oh, cara, o que é que eu disse? Um cara, dois personagens passando. De um lado a gente vai vir e lá, né? O que é que está atrás? Você está atingindo para ti? Não, não, eu não sei que ele vai vir aqui. Ok. Você está vendo? Você está vendo o que está vendo? Ele tem um homem que está estando. não tem nada você tem quanto tempo? texu ali não 22 quando você está indo para a casa? quanto tempo? 22 você está indo para a casa? 15 não, não, não Obrigado um segundo e aí e aí o que aconteceu? o que está acontecendo? não 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 o que eu disse? o que ele 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 disse? ele disse ele disse o que ele disse? o que ele disse? o que ele disse a ele disse o que ele disse? factos i am OK time check huh? ahahahahaha ahahahahaha ah let's go let's bounce it's right here no ah chacha 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 tem que ir? hum chacha 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 O que é isso? Chacha, você tem o meu nome? Esse é o nome. Chacha, você tem o meu nome? Tchau. Você tem o meu carro? Você quer um carro? Eu posso te dar um carro? Eu posso te dar um carro? Eu posso te dar um carro? Eu vou te dar um carro. Você está vendo? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou te dar um carro. Eu vou te dar um carro. Você é muito popular. Você é muito popular. Isso é um problema. Eu vou te dar um carro. Eu pudendo escutar isso. Eu vou te dar um carro. Eu vou te dar um carro. Eu vou te dar um carro para você. Eu vou te dar um carro. . 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 , ''I don't know how you use my car'' ''I'm just reading the car'' ''I'm using a 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 car'' estrangeira a gente que ti abo isso bem bem aqui na vídeo porque a nao hoje me preparauchi olha só golega não prepara o bade ainda para agora e a Hello Hello What is your name? Myself William White Salim White Yes What is your name? Excuse me, caller What is your name by the way? Hello My name is Alia Nice to meet you to Salim White Mark Lee I thought it was Mark Lee No His name is William White William White William White My bad Mark Lee Tell me that he is going to go over Yes He will charge more No He told me that he will give 50 dollars No He told me that he will give you 15 dollars He will give you 15 dollars He will give you 15 dollars 50 dollars We will take a rent Is it for you? If you give me Then I will take me I will not have to go I will meet you Nice to meet you Yes Come 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 What is your name? Look at me See I will not have to go In front of me I will not have to go Again He has to go to my head He has to go to my head He has to go to the hospital He has to go to the hospital He has to go so many times eu vou embora agora eu vou ir ver se eu vou ver oh meu Deus eu quero ver eu vou me dar 300 eu vou me dar depois eu vou eu vou tomar 50-50 dólares não não eu não eu vou dar uma coisa o 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Ai E aí 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 , , , , , G , , , G Não, 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 não. 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 não. não, 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 não, não. não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, não. não, não. não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. Não tem nada de fazer isso Você tem que 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 fazer isso Eu vou deixar ele 18 9-9 E aí E aí E aí E aí Khi Bora Eu Pra R de que o do que é então o que é o próprio o o a 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 d a O que é que eu estou fazendo isso? O que é que eu estou fazendo isso? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou colocar alguns fãs no... Não... Definitivamente... A minha... A minha... A minha... A minha... A minha... A minha reputação... A minha reputação... A minha... A minha... A minha... A minha... Só em... Vez.. Você só mostra... Tudo bem pro! Ele nãoくedia... Mas a minha... Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 It's like a car car. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Não... Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Você não vai ver? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Olá, Darith! Olá, velho! Olá, Mariana. Olá. Olá! Amém. Amém. Cripto. Amém. 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 O que você está dizendo? Já estou indo para o outro lado. Do you understand? Você vai para aproveitar isso? Sim. Você pode ver se você quiser a carro com a carro. Eu vou saber. Você é uma vez que você lhe. Você deve fazer um carro que você quer. Você deve fazer um carro que você precisa. Você deve levar um carro que você está em casa. Você deve fazer um carro que você quer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí É e aí E aí Eu não consegui passar a palito Sim, eu vou passar e falar a palito E vou passar a palito Então, não me esqueça de ficar Você não vai? Você vai dormir? 12h Eu vou passar a palito Você viu minha vida, né? Eu sei Eu estou bem tarde Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco Eu vou pegar um pouco de 11h até 11h30 Amém. 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 I'll try to get to them again until today. Hey, I've noticed that the first one goes faster and faster. Futures faster. That's right. Amém. Não há ideia! Você é o que? 100 100 100 100 100 100 100 Eu não sei, eu não sei Ah Nap, 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 alas. Nap, 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 nap. Nap, 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 n não é nossa nossa não é nossa, você não é chave desculpe, desculpe desculpe vah 2 sitters ah vah tu bai por que eu me desculpe eu sei que isso você não tem que eu dar uma minha chave não 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 Não, não... Vai, vai, vai. Onde está o carro? Concham-me. Agora vou pegar o carro. Concham-me. Beleza. Sose, tudo para ir para ir, Niladum. Agora você está ansitando. O que é isso aqui? Ah, vamos lá, já estamos indo. Estou indo. Estou indo. Balanced. Bem-e-e. Estou indo para o ônibus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eleve-te a feriado, sonha Eu tô Dalho da questão e ele vai dar o sombra que ele podia ter e aqui Para parar o que você está fazendo? Quem está Arcandosa? Ah, eu não tenho a palestra. Ah, eu não tenho a palestra. Quem é? Ah, eu não tenho a palestra. Eu tenho a palestra para a palestra, eu estou jogando. Eu estou jogando. Oh, eu não tenho a palestra. Não tem nada. Oh, meu Deus. Bem, está esse samosa? Não está com a palestra? Olá? Vamos, vamos. No way, no way. Tudo o mundo parece que a gente vai voltar. Quando a gente tem que sair, o mundo vai sair de casa. Vamos lá, o pessoal vai sair de casa. já vai sair daqui. A gente vai sair daqui. Vai sair daqui. Vai sair daqui. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. A gente vai matar o meu repareiro Eu acho que a gente vai ver com a contratação do NIT A gente vai ter falado O que? A contratação do NIT Então, a gente vai ter falado como um bari Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Eu não vou pegar você O que quer fazer uma semana? Ei, ele não pode comer todos os amigos Ficou de Carlos e William Jalda Ficou de Carlos Eles vinham na ilha? Sabe o nome dele? William White? Eu quero dizer, é William Saphêz, o nome dele em um dois anos William Saphêz, o nome dele é William Saphêz e o Jack dele Tudo dois anos O nome dele é William White, o nome dele é William White Agora eles estão dentro, eles estão dentro de onde ele chegou, ele chegou a escorte, a escorte, a guardian veio. Prudente, você vai no ralho? É um lugar pra cá. A gente vai no ralho e vai no ralho. Ele vai no ralho. Eu vou falar com você. Eu estou fazendo isso as vezes. Eu vou achar que a cara não conseguiu mais. A cara não vai se dará! A cara não vai se dará. A cara não vai se dará. A cara não vai... A cara não vai, a cara não vai. A cara não vai se dará. E IP nobre é bai Bai O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, samosa, uma vez. A gente não consegue falar que você não consegue dormir então não consegue fazer isso... Não consegue dormir... O que você está fazendo? Eu não sei o que você joga aqui... Não não não, não não, não não, não tem que repaire. não tem de repente não tem de熟ar mas ele vai ter desaparecer é que não tem deubar se o tempo tem feito então não canta com a falha então vai ter repostado eu estou a fazer, então vai ter que repostar não está, não tem deubar não está, não está, não está não está 110 dólares muito mais não está não está, não está não está não está derrubando, não está Vai acontecer com o Repair Kit, vai acontecer Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo? Tem tempo? Mas não tem tempo? Não tem tempo? Não tem tempo? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Headlights? Headlights? Ele não está chegando? não está chegando agora não está chegando você vai me derrindo o samosa o samosa não está vendo o samosa não está vendo o que você está fazendo eu vou me derrindo não vou me derrindo isso o que você vai ver tudo mais isso é o que você vai dar o que eu vou fazer o que você vai fazer você vai fazer só você vai fazer você vai fazer não vai fazer eu vou fazer eu vou fazer eu venho eu venho sim tenho dinheiro acerti digo você tem parte de boa um pouco um pouco é a ficar o meu do A headlight tem que eu me pegue Esse cara não está entendendo Ele está entendendo Você não está entendendo Não está entendendo, colore Não está entendendo Agora você está entendendo Eu estou entendendo Eu estou entendendo Eu estou entendendo Você está morto Você está morto Ele está morto Lá, Lá, Lá Escape muscle Oh my god O meu irmão foi colocado Ele foi lançado no repair kit Ok, Lá 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 Lá, Lá Lá Isso Eu entendi Ele está chegando em um momento, ele está chegando Ele está chegando Ele parece que ele vai fugir Não, ele está chegando Ele vai deixar o carro, ele vai ter rápido e aí RAP Eu vou fazer uma experiência de 100 por 100 e irá sair de direção E aí eu não posso falar com o dinheiro Não se engane Ah isso aí está tudo, o que aconteceu, a gente vai jogar com ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? O carro é muito bom, não tem nada de comer Você está indo tranquilo Eu vou ir? Não, 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 eu vou ir Não, não, eu vou ir ir Eu vou ir ir, eu vou ir Eu vou ir, eu vou ir Eu vou ir, eu vou ir O que é? Agora, o que é que é que é? Estou fazendo tudo. 1 é o que tem? diga que ele faz um camão de 20 ou 15 minutos eu gosto de um camão de camão é que pode levar Então o que aconteceu? Eles estão indo para a minha frente Você está indo para a minha frente Você está indo para a minha frente? Você está indo para a minha frente? Ele está indo para a minha frente Você está indo para a minha frente? Sim, eu vou dar uma frente Eu vou dar uma frente Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se você quiser o Carlos Ele vai para o senhor, ele vai para o senhor E aí Ele vai para a minha vida Ele vai para a minha vida Ele vai para a minha vida Ele está indo para a minha vida haha aqui as a 30ps ali aqui as 30ps ali ag� o Harry 30ps não vai vir weekends lesia proms a céu Togdi 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 to E aí Eu vou levar muito aqui na área E aí 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 eher E aí E aí E aí I E aí Não, ele vai embora Não, ele vai embora 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 Não, ele vai embora Ele vai embora Você também, não entrei Você está indo Você está indo embora Você está indo para mim? Ele vai para mim Ele vai embora Não, 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 não Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ele está vendo? Ele está jogando um truque Ele está jogando um truque Ele também está jogando Ele está jogando um truque Se vários, pois ele está jogando Eita, ele está jogando um truque Ele está jogando um truque Ele está jogando um truque E aí E aí E aí E aí E aí E aí você está tão rápido é isso é isso não 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? eu vou embora e aí e aí e aí eu vou embora não é 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 Amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor A minha chata está pegando fogo, é tesou, amor, é amor Chachaca, tá pegando fogo, é tesão ou é amor? É tesão ou é amor? Ai, 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 você me dá muito calor